Fala aí galera, beleza? Platinado de volta com mais um desafio do jogo Fortnite O desafio da missão Descolada vs Chique O desafio é o seguinte, visite uma poltrona solitária, uma estação de rádio e um cinema externo Beleza? Então aí ó, a poltrona solitária, ela fica ali próximo a via do varejo, doca desleixada Beleza? O segundo é a estação de rádio, ela fica bem em cima da fazenda frenética Perto ali do penhasco praiano, beleza? Não é muito difícil aí de localizar a estação de rádio Não importa a ordem, tá? Você pode fazer aí o cinema, a poltrona, enfim Aqui eu tô seguindo a ordem do enunciado, tá? E por fim, o cinema externo, tá? E eu espero que seja esse o cinema externo Que é em bobinas traiçoeiras Não conheço nenhum outro cinema que tem aí no mapa Beleza? Qualquer novidade aí, qualquer mudança, eu reposto o vídeo ou altero a descrição Beleza, galera? Vou ficando por aqui, abraços e até o próximo Valeu, fui!